Eu não posso pegar a pele, a pele, a pele... Ai, ai, ai! E quando você tá perdendo, ela pode descarre e é delíso. Já me enxicou? Já levei uma onda, ó. É um recuerdo. Tchau. Não se faça conseguir essa aqui. É um momento, cara. Lindo agora, isso aqui. Vai lá perto. Não, não fica perto. Isso aqui, ó. Tá perto ou não? Tá. Você tá comendo o quê? Olha! Olha!